Estamos de volta agorizada, primeiro vídeo aí do ano de 2020, cara, é engraçado imaginar que já estamos no ano de 2020, porém estamos né, e não tem como fugir mais disso, eu tô feliz cara que o ano de 2020 começou tá, tô com muitos projetos bacanas aí que eu quero trazer aqui pro canal, afinal de contas eu tô muito confiante aí porque muitas pessoas chegaram até a casa do Alien nesse dezembro Cara, como o dezembro de 2019 foi um mês bacana aqui pro canal, mas enfim, acabou aí o Natal, acabou o fim do ano, agora a gente não pode mais fugir, vamos começar de fato os trabalhos aqui no canal, eu tava meio que fugindo disso aí por causa do calor, mas temos que continuar o serviço aqui, ok, repassando aquelas informações super, super importantes, sempre dando a minha opinião que é o mais importante, vamos lá E vamos começar aqui o ano de 2020 com uma notícia do Playstation 5, a Sony ela não revela muitas coisas do console, a única coisa que a gente sabe de fato é aquele kit de desenvolvimento e alguma coisa sobre o hardware e que ele vai chegar aí no final do ano de 2020, esse ano que a gente tá agora, haha, obviamente Só que agora, cara, as coisas começaram a esquentar, porque quando não se tem notícias oficiais, os rumores começam a aparecer Um usuário do Twitter chamado Playstation Erebus, é assim que eu vou chamar ele, tá ok? Segundo ele, ele postou lá, ele fez um tweet, segundo, o que tempo eu vou mostrar pra vocês? Tá em inglês Segundo ele, Playstation 5 entrará em pré-venda ainda em março desse ano, ok? Uma data que faz sentido, por causa do começo do ano fiscal Porém, como eu sempre falo pra vocês aqui quando eu vou fazer esse tipo de notícia A gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de notícia, porque você tem que entrar cético, porque isso não é oficial É um rumor, só que esse cara aí, o Erebus, eu vou chamar ele assim, é um nome complicado Ele já revelou coisas do Playstation, ele já adiantou coisas do Playstation, então tipo assim Você pode acreditar, mas você deve ficar com o pé atrás Eu vou ler aqui o tweet do cara, aí você tira as suas próprias conclusões Ele fala alguma coisa a respeito também do novo controle do Playstation 5, vamos lá O DualShock 5 será apresentado no primeiro trimestre de 2020 O Playstation 5 será disponível para pré-venda em todo o mundo logo depois Bom, dois pontos aí, vai ser apresentado primeiro o segundo ele, o controle E depois o Playstation 5, a partir dali, ele vai estar disponível em pré-venda em todo o mundo Só que isso aí já está aí uma coisa errada nessa história aí Porque tipo assim, eu tenho com a certeza disso Que o Playstation 5 ele não vai sair na mesma data para todo mundo Eu não sei se, acho que no Brasil sai depois inclusive Então tipo, é mais uma coisa para você ficar atento Fato é que esse cara aí, ele tweetou isso E já ficou aí na cabeça dos fãs de Playstation E depois um outro usuário comentou alguma coisa lá E ele, no mesmo post, ele reiterou que Que o Playstation 5 será lançado dia 20 de novembro E custará em torno de 499 dólares Algo em torno de 2 mil reais aqui para a gente Claro que esse 2 mil reais não será o valor aqui que vai ser vendido aqui no Brasil Deve ser vendido muito parecido lá como foi o Playstation 4 E esse 499 aí é bem justo lá Esse vai ser o preço lá nos Estados Unidos Que para eles lá já é caro Então você imagina para nós aqui 2 mil Para nós deve sair em torno de 3 mil e 500 e 4 mil reais Essa é a minha aposta, ok? Enfim, isso é o que ele reiterou aí na questão do lançamento E do preço do console Que chega, né, obviamente lá para o Natal dos americanos E para nós também, obviamente Quem tiver bala na agulha para gastar grana e comprar o Playstation 5 Fica à vontade, ok? E junto com essa notícia aí Eu vou anexar outra informação Que é bem importante A gente fazer um comparativo aí Fazer algumas observações de como foi lá O lançamento ali Do... Lançamento não A revelação oficial do Playstation 4 No ano de 2013 Lá no ano do lançamento dele Vamos lá Vale lembrar que o Playstation 4 Ele foi revelado em fevereiro Ok? Num Playstation Meeting Porém o design e o preço Só foi revelado na E3 do mesmo ano E a data de lançamento foi revelada na Gamescom Então tipo assim Cada um ficou com uma parte Tá ligado? Lá na época do Playstation 4 Já na questão do Playstation 5 A gente sabe que a Sony Ela anda trabalhando sozinha Todos os anúncios da Sony De alguns anos pra cá Ela faz num State of Play Ou num Meeting Cara Então tipo assim É de se esperar que Se as informações que o... Que o Erebus ali Vou chamar ele assim De novo Volto a dizer Que eu vou chamar ele assim Porque o nome dele é complicado Se confirmarem Vai ser no State of Play Ou num Playstation Meeting Como foi lá o caso do Playstation 4 Ok? Na minha opinião Agora eu vou finalizar aqui com a minha opinião Eu acho que essas informações que ele passou Elas são quase reais Tá ok? Só que eu sempre quando eu vejo isso Eu tenho a impressão que quando vaza A empresa, no caso a Sony É lá não O cara vazou Então vamos trocar Entendeu? Mas pra muito perto disso Então a gente tem que ficar atento aí Nos próximos dias Nos próximos... Primeiro trimestre em si Sobre essa questão aí Do... Da pré-venda do Playstation 5 Ok? Pra finalizar aqui Vale lembrar que Playstation 5 deve sair no final de 2020 E ele ainda não tem data de lançamento Ok? Enfim gurizada Esse foi o vídeo de estreia aqui No primeiro vídeo do ano de 2020 Né? Vamos falar... Falei de Playstation 5 E já quero agradecer também Cara Todo mundo que chegou Cara Foi muitos inscritos Muito obrigado Dezembro foi maravilhoso pra mim Então eu já tô Começando os trabalhos Saibam vocês que já estão aí Comigo ao mesmo tempo E esses que já chegaram Ok? Galera Vou ficar por aqui Não esqueça de comentar aí embaixo O que você achou desse assunto Será que é verdade esse vazamento? Será que realmente de fato O rapaz aí tá certo? Não sei né cara A minha opinião é que ele tá Meio certo Ok? É mais fácil assim Ok? Sem ficar em cima do muro Vou ficar por aqui Não esqueça de likezinho Se inscrever no canal Compartilhar o vídeo E ativar o sininho Pra receber notificações de vídeos novos Tô ficando por aqui Até a próxima Foi Tem algumas novidades Que eu devo fazer um vídeo pra falar Bacana Tchau Tem a ver com o Dino Cris E live